Vampeta, saiu bem ali do Thiago Gentil, boa jogada do Vampeta, estava tentando enfiar a bola para o Gil, agora sim ela cortou Adão, chega a bola no Gil, olha o Corinthians, Gil foi para cima, escapou do Correia, colocou lá dentro, tirou o Claudecir, Kleber, levantou, Marcos, GOOOOOOOL! Gol do Corinthians, com 9 minutos, 2 jogadores do Corinthians para o cabeceio, o Liedson estava lá, o Marcos ainda tentou salvar, você está revendo, está aí o lance, cabeçada do Liedson, Marcos toca na bola e ela entra, e com 9 minutos o Corinthians faz 1 a 0, nem vinha. É, e mais uma vez, olha o cruzamento do Kleber, foi perfeito e o Liedson mesmo, apesar do seu 1,73m apenas, estava lá muito bem colocado. Coloca no meio o cruzinho, tentou fazer antecipação o Vampeta, Jorge Wagner, Leandro, grande jogada em cima do Boiós. Colocida do Corinthians, fica delirando aqui no Morumbi, vamos apertar. Enfiou a posição legal, olha o Gil, vai fazer o gol! Gol! Do Corinthians, Gil! 11 minutos de jogo, ficou todo mundo olhando para o Bandeira. O Gil driblou o Marcos, rolou para dentro, você está vendo na repetição. Com 11 minutos o Corinthians faz 2 a 0. E não estava impedido não, foi uma jogada legal, ele saiu certinho. Mas o problema é aquilo que todo o torcedor pomerense tinha mais medo, essa defesa improvisada. Quer dizer, saíram outra vez errado, pediram impedimento na hora errada e sobrou na dividida para o Gil e para o Marcos. O Gil, com toda a sua habilidade, fez o segundo gol. O Gil, com toda a sua habilidade, fez o primeiro gol. O Gil, com toda a sua habilidade, fez o primeiro gol. O Gil, com toda a sua habilidade, fez o primeiro gol. O Gil, com toda a sua habilidade, fez o primeiro gol. Correia, foi empurrado pelo Jorge Wagner, bate a falta ao Correia. Valdezir, Neném, agulmou a bola, bateu no Kleber. Jorge Wagner, Bampetta. O Cidador Corinthians pressentiu que a jogada podia ser boa, quis acelerar o time. Chegou ali, Edson, Marcos, Gil. Gol! O Corinthians! Gil de novo. 15 minutos de jogo, 3 a 0 para o Corinthians. Leivinha. É, o Palmeiras foi todo ao ataque. Recebeu essa bola no contra-ataque o Vampetta e tinha todo o campo livre. Fez o lançamento para a direita e já não havia mais, estava totalmente desguarnecida a defesa mais uma vez do Palmeiras. E se não acertar ali, vai tomar muito mais gols ainda. Tiago Gentil colocou bem para o Munhoz, por cobertura, tocou no travessão. Gol! Munhoz. Quase 40 do primeiro tempo. Quatro gols no jogo. Passe errado do Tiago Gentil, armou o Corinthians. Lietson. Olha que jogada boa. E o Lietson está pedindo a devolução. É para ele, foi para a área. Caiu, marcou o pênalti. Kleber Abade marca pênalti contra o Palmeiras. É, mas aí é que mora o perigo, o contra-ataque do Corinthians. Olha como eles chegam com facilidade. Amarelo para o Marquinhos. Número 15 do Palmeiras. Você está vendo de novo aí o lance, Marquinhos toma cartão amarelo. A bola rolada para o Lietson. E pareceu pênalti sim, né Levy? Olha aí, olha a entrada. A travada, né, que ele deu. Ah, foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti, sem dúvida. 41 do primeiro tempo. Vai apitar o Kleber Abade, vai bater o Rogério. Ele já apitou. É o Rogério, pé direito. GOOOOOOOL! 4 a 1 para o Corinthians no primeiro tempo. 41, Rogério bateu pelo alto. 4 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. É, ele não cobrou no meio, né? No meio do gol. É que o Marcos tinha caído pelo lado direito. Então a bola foi forte, alta. E tá aí, 4 a 1, é o que eu digo. O Palmeiras, se não se acerta ali, pode sofrer uma goleada histórica e infatualmente para o gol. Mas foi realmente uma defesa corajosa lá. E agora, gol! E agora, gol!